Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão convoca a Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre greve e anuncia a paralisação das atividades. Após mais um conflito de terra terminar em morte, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil cobra ações do governo do Maranhão contra a violência agrária no interior do estado. Em Caxias, famílias de baixa renda vão ter desconto na conta de energia elétrica. Novos pontos de vacinação contra a Covid-19 começam a funcionar em Imperatriz. E ainda, a nova programação da TV Difusora que completa 58 anos amanhã. Essas e outras notícias a partir de agora no JD. A gente começa o JD de hoje de uma forma diferente porque hoje é dia de festa por aqui, tá? São muitas novidades ao longo de toda a nossa programação porque amanhã a TV Difusora completa 58 anos. Como você pode reparar, estamos sim em um cenário novo, ainda mais moderno e interativo. E agora nós somos o Jornal da Difusora 2ª edição. O Jornal da Difusora 1ª edição estreou hoje à tarde aqui na tela da TV Difusora. Vamos ver. O Jornal da Difusora 1ª edição é uma das novidades na grade de programação da emissora. A estreia já faz parte das comemorações envolvendo os 58 anos da TV Difusora, mas também sobre um novo conceito em levar um debate político de qualidade e com uma linguagem mais leve para a população maranhense. Na verdade a gente começa agora, inaugura agora um novo tempo, inclusive na discussão dessa temática que é extremamente importante. Falar sobre política e trazer a população para perto é realmente chamar a população para esse debate que é extremamente importante e definitivo no que diz respeito a, inclusive, criar a educação sobre o tema. A jornalista Kate Almeida é uma das comentaristas do Telejornal. Ela, que no Bom Dia Maranhão já faz uma dobradinha com outro comentarista do Jornal da Difusora 2ª edição, com larga experiência no debate político local, John Coutrin. Superou a expectativa, não imaginei que fosse assim, mas foi um jornal muito tranquilo, parece que a gente estava conversando em casa, todo mundo era amigo, e foi muito tranquilo porque a gente conseguiu passar a política de forma simples, com conteúdo, para aquele que estava em casa assistindo e pudesse se divertir, naquela coisa encheçada, chata, muita gente pensa que é política, mas de forma divertida, que a pessoa pudesse compreender de forma bem clara. O Jornal da Difusora 1ª edição tem por finalidade debater os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O JD 1ª edição é apresentado pelo jornalista Adalberto Melo. O melhor de tudo é essa diferença de fazer um jornal com os bastidores, com os detalhes, com aquela informação que nem sempre é divulgada, mas que o telespectador tem direito de saber. E isso, num jornal que equilibra a opinião e a informação, é fundamental. A gente leva a sério aqui, com certeza, esse desafio, e vai ser muito bom com a participação de todos que nos assistem. E nos ouvem pelo rádio, né? E eu também, Eduardo Erecera, como um dos comentaristas, vou estar sentado nessa poltrona, debatendo junto com a Kate, o John, e também o Adalberto Melo, a política local, nacional, e também o executivo, o judiciário e o legislativo. Os três poderes sendo debatidos, nesse horário agora, das 13h15 até as 14h30, na tela da TV Difusora, tem o Jornal da Difusora, 1ª edição. E a TV, que é a cara do Maranhão, está com nova programação e muita novidade, com credibilidade e comprometimento que você já conhece. Jornalismo com informação de qualidade, notícias em tempo real, e um time de apresentadores e repórteres, que te deixam por dentro de tudo o que você quer saber, unindo o Maranhão, claro, de ponta a ponta. Afinal, gente, são 58 anos, levando a melhor informação aos maranhenses. E a gente preparou tudo isso, para que você se sinta ainda mais conectado. TV Difusora, tem você aqui. E aqui no JD, agora, a gente conta com a participação ao vivo dos nossos repórteres da região metropolitana, aqui de São Luís, e também da região sul e região dos cocais. E é com eles que a gente vai conversar agora, começando pela Andressa Miranda. Seja muito bem-vinda, Andressa Miranda, ao nosso Jornal da Difusora, 2ª edição. Boa noite. Boa noite, Jayce. Boa noite a você que acompanha o nosso Jornal da Difusora, 2ª edição. Que alegria estar aqui com vocês, dividindo tela com grandes profissionais de comunicação. Hoje nós falamos, então, da greve que foi anunciada. Na verdade, é uma Assembleia Geral para definir se vai ou não ter greve do Sindicato dos Trabalhadores do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão. Eles alegam, então, que precisam de uma revisão no auxílio alimentação, que ele precise continuar sendo pago para as pessoas que tiram licença de saúde e também as pessoas que estão grávidas. Além disso, a correção, segundo o sindicato, há seis anos esse auxílio não tem nenhuma alteração de valor. O sindicato também alega que o salário das pessoas que trabalham no DETRAN já está há oito anos congelado. E aí eles vão fazer essa reunião para deflagrar ou não essa greve. Quem decide é a Assembleia Geral, com metade dos sindicalizados, mais um. Também eles alegam que querem o fim da terceirização ilegal e ainda a nomeação dos aprovados no concurso público em vigor. Essa Assembleia está acontecendo agora, primeira chamada às sete da noite, segunda chamada às sete e meia. Amanhã nós já teremos aí o resultado, o que eles falaram dentro dessa Assembleia, se vai ou não ter greve. E os motivos são esses. Geice, é com você. Obrigada pela sua participação, Andressa, aqui no nosso JD Segunda Edição. E agora a gente vai direto lá para a região sul do Estado conversar com o Geisel Nascimento. Boa noite, Geisel. Geisel, quais são os destaques de hoje por aí? Oi, Geice. Boa noite para você, boa noite a todos. Destacamos o homicídio que aconteceu ontem à noite no bairro Boca da Mata. Lucas Silva, de 23 anos, foi morto a tiros. E a segunda testemunha, que conversaram com a polícia, eles disseram que três homens chegaram no carro e dois deles desceram e estariam disparando contra a vítima, o Lucas, o Luquinhas. Ele tentou fugir ainda, mas correu para a casa de vizinhos, mas infelizmente morreu no local. Ainda um dos disparos atingiu uma das moradoras da residência, que foi socorrida, foi encaminhada ao hospital e passa bem. De acordo com as informações também da polícia, Lucas Silva estava usando tornozoleira eletrônica, mas numa redução de pena. E outro detalhe importante, que esse crime já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu volto ao estúdio da capital com você, Geice. Obrigada pelas informações, Geisel. E agora a gente vai direto para Caxias conversar com a nossa repórter Franciane Araújo. Seja muito bem-vinda, Franciane. Quais são os destaques, então, da região dos cocais para a gente? Oi, Geice. Boa noite para você e a todos. É uma honra fazer parte desse novo ciclo da TV Dispusora. Olha só, Aqui de Caxias a gente destaca, então, um acidente que ocorreu na tarde de hoje, na BR-316, na altura do povoado Alto. De acordo com informações, o motorista teria perdido o controle do veículo, ele teria dado uma freada brusca para evitar uma colisão com o carro que estava à frente. Esse veículo saiu da pista, capotou e acabou tombando em um barranco. Além do motorista, estava a ex-vereadora e a atual secretária municipal de assistência social, Ana Lúcia Chimenez. Eles foram socorridos, foram resgatados desse acidente, foram levados para o complexo hospitalar de sentir o filho. O motorista passa bem, inclusive saiu, né, caminhando, ajudou, inclusive no resgate da secretária. Já ela passou por uma bateria de exames e continua em observação no hospital. Jeice. Obrigada pelas informações, Franciane. Muito obrigada pela participação de vocês, Andressa, Geisel, Franciane. Até amanhã no nosso JD 2ª edição. E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. E daqui a pouco, o carro pega fogo após cair em vala na Vila Embratel. E ainda, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil cobra ações do governo do Maranhão em relação aos conflitos agrários registrados no interior do Estado. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil publicou uma nota cobrando ações do governo do Maranhão em relação aos conflitos agrários registrados no interior do Estado. O caso mais recente foi no dia 29 de outubro. O camponês João de Deus Moreira Rodrigues foi morto a tiros na zona rural de Arari. A nota com data de 3 de novembro de 2021 utiliza as palavras omissão e negligência para caracterizar ações do governo do Estado quando o assunto é conflito agrário. O objetivo é chamar a atenção para a série de violência registrada no Estado. A escalada de violência no campo é enfatizada, principalmente no espaço de tempo curto, com tantas vítimas em diferentes regiões do Maranhão. Os casos foram registrados em Codó, Palmeirândia, Arari e Junco do Maranhão. Nós queremos chamar a atenção exatamente no sentido de dizer que é importante que o papel que o governo assuma cada vez mais é essa responsabilidade. Nesse sentido que nós chamamos a atenção e, é claro, denunciando tudo isso que está acontecendo no Maranhão. Dados da Comissão Pastoral da Terra mostram que nos últimos nove anos foram registrados 1.685 conflitos agrários. A estatística coloca o Maranhão como o mais violento da Amazônia Legal, que perde apenas para o Estado do Pará. O caso mais recente de violência aconteceu no povoado Santo Antônio, zona rural de Arari. O inquérito segue no município de Viana. Até agora, ninguém foi preso. Dados da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais e Agricultores Familiares, a FETAEMA, apontam que nos últimos 30 anos mais de 140 assassinatos foram cometidos no campo maranhense e menos de 5% dos casos tiveram solução. Infelizmente, essa posição do governo do Estado do Maranhão de não investigar esses crimes, de não punir os seus executores, os mandantes desses bárbaros crimes, termina criando esse ambiente no Estado do Maranhão de impunidade, sendo, na verdade, uma verdadeira autorização, uma carta branca para que se mate mais camponeses e camponeses no Estado do Maranhão. E agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. O Tribunal de Justiça do Maranhão promove a quarta edição de 2021 do projeto Conciliação Itinerante, entre os dias 8 e 12 de novembro. A ação vai acontecer nas comarcas de Chapadinha, Pedreiras e Itapecuru-Mirim. Esse projeto permite as pessoas resolverem questões processuais e pré-processuais de forma ágil, simples e pacífica, por meio do diálogo do Acordo da Conciliação. Com sinais de embriaguez, o condutor de um veículo caiu com o carro em uma vala na Vila Embratel, em São Luís. Com a queda, o veículo ainda chegou a pegar fogo. Uma equipe dos bombeiros e também da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Apesar do susto, o veículo não atingiu nenhuma casa e ninguém ficou ferido. O motorista foi preso. Por meio das redes sociais, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, informou o envio à Câmara de Vereadores de um projeto que cria o 14º salário para professores, gestores e cuidadores da rede municipal. Abre aspas. Anuncio o pagamento do 14º salário a professores, gestores e cuidadores da nossa rede municipal. O UPL será encaminhado à Câmara nesta semana. Reconstruir a educação de São Luís tem sido uma das minhas missões. Vamos em frente, fecha aspas, publicou o prefeito. O projeto de lei deve ser encaminhado para a Câmara Municipal em caráter de urgência. Atenção, edição, fim... E agora eu tenho um recado para você. O Difusora ONG já está no ar. Confere aí. Chegou um novo jeito de te conectar ao mundo. Está no ar o portal Difusora ONG. Aqui você acessa todo tipo de conteúdo. Política, notícias do dia a dia, esporte, cultura, entretenimento, notícias dos municípios maranhenses e blogs de assuntos diversificados. E tem mais! A programação da TV e rádio Difusora totalmente integradas para você. Difusora ONG. Conecta você! O novo portal do Sistema Difusora traz muito mais informação de qualidade para você. São conteúdos diversificados além da programação da rádio e TV totalmente integradas. Tudo isso de uma forma dinâmica e com a credibilidade do Sistema Difusora que você já conhece. Então, acesse agora difusora1.com e fique por dentro do que há de melhor em notícia, informação e entretenimento. Difusora ONG conecta você! E olha, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e a gente volta em instantes. Em Caxias, um motociclista foi baleado durante uma troca de tiros com a polícia. O revólver e as munições foram apreendidos pela polícia militar no início da manhã deste domingo durante a abordagem realizada no residencial Vila Paraíso. O que era uma abordagem de rotina por pouco não se tornou uma tragédia. É que o homem que pilotava esta motocicleta não atendeu à ordem de parada da PM e tentou escapar. Ele foi perseguido pelas ruas do residencial e ainda atirou contra a viatura. Os policiais revidaram e o suspeito foi atingido com um tiro de contenção. De acordo com o tenente Josafá, que comandava o policiamento do dia, o conduzido foi denunciado por ameaçar um rapaz no início da manhã no mesmo residencial. E mediante a situação, a guarnição já de posse das informações foi atrás e conseguiu localizar o acusado que recusou-se a parar e a polícia perseguiu até tentar conversar com ele. Mas ele sacou da arma e revidou contra os policiais. E foi alvejado com um disparo que mobilizou a situação e de imediato a própria polícia socorreu e ele se encontra no hospital geral. Ferido, o suspeito foi levado consciente ao hospital pela polícia militar. Ele foi atingido nas nádegas. Nós estamos agora fazendo a apresentação do mesmo para a autoridade policial para ser feito o procedimento normal. Em Imperatriz, moradores do bairro Vila Vitória estão há quatro dias sem água encanada. Já é o quarto dia após o início do sofrimento com a falta de água. Os moradores da Vila Vitória receberam a notícia de que a nossa equipe estava no bairro e colocaram nas calçadas os cestos com roupas sujas e louças que também não foram lavadas por causa da falha no abastecimento. Nós estamos sem água aqui porque ele veio ver isso e só ia e voltaram. Agora o senhor, Raimundo, me diga uma coisa. O que foi que provocou essa falta d'água? O que o pessoal disse? Diz que deu um circuito lá na energia e queimou lá. Lá no poço ali, onde joga água para dentro da caixa d'água. Lá no poço. Na entrada do bairro ali. Na entrada do bairro. Nas residências onde tem crianças e idosos, a situação é mais difícil. É ir com criança, com idoso e fica muito complicado porque água é vida, né? Se falta água, como é que a gente vai sobreviver? Na manhã desta segunda-feira, enquanto a nossa equipe gravava aqui com moradores na Vila Vitória, um caminhão chegou ao bairro para ajudar com o abastecimento das residências. Já no quarto dia que a comunidade enfrenta a falta de água. Dona Nacionete gostou de ver o caminhão Pipa chegando no bairro, mas prefere que o problema seja resolvido de uma vez por todas. Para lavar louça, para lavar roupa, tem criança. Queremos água porque sem água nós não sobrevivemos, né? E nesta segunda-feira, novos pontos de vacinação começaram a funcionar em Imperatriz. Treze pontos de atendimento estão disponíveis para a população com primeira, segunda e a dose de reforço. Onze unidades básicas de saúde passam a ser pontos fixos. As UBSs Santa Rita, Povoado Coquelândia, Vila Nova, Centro Novo, Lago Verde, Bom Jesus, Nova Imperatriz, Maria Aragão Parque Alvorada, Milton Lopes Bacuri, Vila Lobão, Vila Cafeteira. Dois pontos centrais no Selma e na Maçonaria do Jardim Oriental também ofertam as três doses do imunizante. As unidades básicas de saúde Maria Aragão Parque Alvorada, Milton Lopes Bacuri, Vila Lobão e Vila Cafeteira funcionam com horário estendido das oito da manhã até as oito horas da noite. A gente está chegando ao fim do nosso JD de hoje, mas as reportagens dessa edição você pode rever no portal Difusora 1 e nas redes sociais da TV Difusora você pode interagir com a gente. O JD de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da Praça João Lisboa aqui em São Luís. Muito obrigada pela sua audiência ao longo de toda a nossa programação. É um prazer contar com a sua companhia. Boa noite e até amanhã.